Olá meus amigos, estamos de volta, estou voltando, estou chegando. Primeiro gente, eu quero agradecer a todos os nossos clientes porque agora sim, a gente teve um período que eu tive que parar, sair um pouco do YouTube porque eu tive que focar aqui no ateliê, por conta do acidente que eu sofri a galera que me acompanha aí sabe, e aí agora a gente está chegando essa semana estamos terminando de montar os últimos instrumentos para a nossa clientela muito obrigado a todo mundo que esperou, que teve paciência que torceu pela minha recuperação, e aí assim, quero agradecer a minha equipe a todo mundo que contribuiu com esse momento bacana de eu voltar aqui e agradecer a todos vocês e deixar algumas coisas, explicar alguns momentos que nós vamos ter a partir de agora, porque a gente vai voltar aqui para o YouTube vai voltar aqui para a nossa mídia, então estamos mudando os dias de vídeo agora todo sábado e toda quarta-feira, fica ligadinho aqui no canal ERLUTIE porque vai ter promoções, vamos fazer o nosso sorteio, a gente está faltando um sorteio de 2 mil inscritos, vamos fazer, agora vou marcar a data, já era para ter feito mas em função desse problema do acidente, eu acabei tendo que protelar também então em breve aí, fica ligado que a gente vai marcar o sorteio vamos fazer promoções, tem também novidades sobre instrumentos, as linhas que a gente lança sempre apresentando aqui os instrumentos que a gente vai fabricando no sábado a gente vai falar muito mais de cavaquinho, mas tem outros instrumentos também violões e outros instrumentos também, então você fica ligado, você que acompanha a gente aqui no nosso canal, curiosidade, como regular, como fazer o que você quiser é só você perguntar aqui, a gente vai voltar a interagir e a partir do mês que vem o nosso site vai conversar melhor, vai conversar mais aqui com o nosso canal no YouTube a gente está preparando tudo para que a gente tenha um diálogo melhor e que tudo que a gente lança de promoção aqui no nosso canal do YouTube também a gente mande lá para o site e aí se você não visitou o nosso site ainda, vai lá www.erluthier.com.br e segue a gente no Instagram também é arrobaer.luthier beleza? vamos que vamos gente, vai voltar assim o cedrão aqui, que a galera gosta, clássico bacana né? cavaco com som bacana, os nossos meio a meio olha, tem violão aqui que a gente está terminando a restauração esse violão aqui pessoal tem 80 e poucos anos dá um close aqui Big Brother Big Brother está na área só filmando aqui tem a assinatura dos parentes, é uma personalização porque o senhor que era dono desse violão infelizmente faleceu e os físicos que vêm a gente fazer a restauração estava toda destruída, estava em pedaços então nós vamos falar muito de luteiria, muito de cavaco vamos fazer agora um violão sete cordas por encomenda que você vai poder acompanhar aqui então pessoal, fica ligado